Fala galera, hoje vamos dar uma olhada nos últimos itens que peguei para minha coleção e que também pode servir como dica se você tá com alguma dúvida sobre qual produto comprar. Vamos nessa! Então pessoal, em junho eu fiz um vídeo aqui atualizando vocês sobre o que eu tinha comprado para minha coleção e hoje vamos ver o que foi adicionado nesses últimos dois meses. A maioria eu comprei como investimento a longo prazo, mas talvez eu acabe abrindo uma coisa ou outra aqui no canal, porém o intuito é de fato guardar para tentar ter algum lucro daqui a alguns anos. E praticamente tudo eu consegui num preço muito bom para o cenário atual, é claro, e usando todas as plataformas possíveis, para vocês verem aí como é importante a caçada ser geral. OLX, Mercado Livre, Shopee, Grupo do WhatsApp, Facebook, vale tudo quando é para achar produtos raros ou com os preços mais baixos possíveis. Vamos começar aqui pelas Booster Boxes, que na minha opinião são os melhores produtos você quer investir, porque é onde vem mais boosters pelo menor preço. E ainda é uma caixa pequena, tranquilo para enviar e isso também conta, galera. Se você for enviar box normais do Zazis Amazenta, por exemplo, e tiver que enviar tipo 3, o frete já vai ficar meio salgado, porque a caixa vai ficar relativamente bem grande. Então esse é mais um ponto positivo para as Booster Boxes. E aqui eu peguei duas box de Origem Perdida, essa aqui foi na Shopee, peguei cada uma por R$255,00, peguei uma de Estrelas Radiantes, essa aqui foi R$325,00 no Mercado Livre, top o valor para os dias de hoje, é claro. E uma de Astro Cintilantes, também no Mercado Livre. E essa aqui foi R$480,00, um pouco mais salgado, mas eu acredito que essa aqui vai estar batendo R$1.000,00 daqui a alguns anos. E lembrem de uma coisa, o Bloco Espada Escudo já acabou. Daqui a algum tempo, talvez um ou dois anos, qualquer Booster Box dessa geração vai ser difícil achar no precinho bacana. Na minha opinião não vai ser uma valorização tão grande quanto Sol e Lua ou XY, já que nessa época aí não teve todo esse hype de 2021. Então, muita gente tem estocado produtos de Espada Escudo por aí, mesmo assim, não são algumas dezenas de pessoas que vão conseguir tomar conta de toda a demanda do Brasil. Então, tudo que vocês estão vendo aí baratinho agora e acham que não vale a pena, eu digo o seguinte, não existe nenhum produto do Pokémon TCG que tenha desvalorizado nesses últimos anos. Nenhum, nem as piores coleções. Claro que tudo é um risco, mas já são mais de 20 anos que esse mercado tá girando aí e o ciclo só se repete. Escarlate Violeta Base 7 é fraco? Tecnicamente sim, mas vai desvalorizar com o tempo? Praticamente impossível disso acontecer. Peguei duas ETBs ou coleção treinador avançado de realeza absoluta e realeza é realeza, né? Isso aqui ainda vai virar ouro. E duas dessas aqui eu peguei com meu brother que tá fazendo revenda de produtos agora. Inclusive, ele tá no nosso grupo do WhatsApp. Pra quem ainda não participa, o link vai tá aqui na descrição do vídeo. É só procurar lá por Erico Renato. Ele faz um preço bem abaixo do tabelado. Duas dessas aqui eu peguei com ele por R$210,00. Mas claro que teve outras questões envolvidas aí. E as ETBs com ele tá saindo de fato por R$250,00. Inclusive, tem obsidiana em chamas. Preço muito bom. E o achado dessa atualização foram as boxes da Silvian de celebrações. Peguei sete dessas aqui no Mercado Livre e cada uma saiu por R$45,00. Como? Pois é, R$45,00. Eu só acreditei quando chegou. Uma galera do grupo aí também conseguiu pegar porque o negócio foi rápido demais. E praticamente no dia que chegou consegui vender três delas por R$100,00. Que ainda foi um preço muito bom pra quem comprou e deu pra recuperar quase todo o investimento. O que sobrou agora é lucro. E uma dessas vai pra um dos membros aqui do canal no próximo sorteio. Que vai ser dia 30. Próxima semana. E se você não tá sabendo do sorteio, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. É de graça. Depois dá uma olhadinha lá. Outra box que consegui no precinho foram essas do Infernape. Consegui na própria liga por R$55,00. Já contando o frete. Essas vieram com boosts de origem perdida. Eu preferi estrelas radiantes, mas origem perdida tá de boa. Peguei quatro delas e assim como as da Silvian. São box menores com apenas seis boosts. Mas pelo preço e com boosts de origem perdida. Com o tempo vai valer a pena demais. Na Shopee também consegui sete triple packs de golpe fusão. Cada um por R$30,00. Eu gosto muito dessa coleção aqui. Tem um potencial gigante. O sonho aqui é tirar o Gengar V-Max. E pelo que eu converso com a galera, pouca gente tem produtos dessa coleção guardado. Como o ETB, booster box. Então é possível que esses triple packs aqui cheguem a R$100,00. E só para testar a sorte, vamos abrir um agora e tirar esse Gengar. E agora vai dar bom galera. Vamos lá. Primeiro pack. Já pensou se realmente vem uma parada boa aqui. Um triple aleatório. Lucro ou prejuízo? R$30,00. Vamos lá. No contador. Dynamo. Minhal do Galar. No. Lopane. E... Trackloak. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai dar bom. Vai dar bom. Trintinha aqui. De boa. Qualquer cartinha. Meia boca resolve. Marte alternada aqui. Voltorb. Vocês. Killfent. Aluno. E... Vamos lá. Fechando os R$30,00. Só uma carta de R$30,00. Tá bom. Só para dizer que foi no zero a zero. Não precisa ser uma carta alternada. Não precisa ser nada. Não precisa ser nada. Vamos lá. Ghost Flor. Pampur. Eevee. Gliscor. E... Putz. Putz. E nesse ritmo de alegria com mais um prejuízo. Vamos aqui para os importados. Peguei no Ebay duas latas do Charizard de Destinos Ocultos. Cerca de R$300,00 cada uma. Sem contar frete. Imposto. E tudo mais galera. Inclusive um eu já vendi aqui para o inscrito do canal. Foi o Daniel. Abraço Daniel. Deu até sorte abrindo aí a lata. Praticamente se pagou. E Destinos Ocultos é uma das melhores. Se não a melhor coleção da era sol e lua. Aqui não tem erro. E também peguei a box da Professora Juniper por R$150,00. E eu acredito que essa aqui vai ser uma das melhores boxes desse formato de caixa de leite. Porque só vem booster top. Aqui tem Céus Revolução. Astros Cintilantes. Golbo Fusão. E Reinado Arrepiante. Só pedrada meu amigo. E eu gastei só R$150,00. Hoje ela não está mais nesse precinho aqui. Porque eu demorei para trazer para cá. Então valeu a pena demais. E essa foi a parte de lacrados. Também peguei algumas cartas. Não foram muitas. Mas tive que seguir algumas das minhas dicas aqui. Comprei esse Gengar e Mimikyu GX por R$200,00. Esse aqui eu peguei nos próprios grupos do WhatsApp. E foi praticamente no dia que eu fiz o vídeo falando das Rainbows aqui no canal. E por R$200,00 com freto incluso. Eu acho que foi um excelente negócio. Se essas Rainbows um dia realmente valorizarem. Essa aqui vai ser um estouro. E continuando o hype das Rainbows. Peguei duas do Sol Galeio e Lunala GX de Eclipse Cósmico. Por R$90,00 cada. Até tirei uma dessas aqui no canal. Clay. E também peguei duas do Hashram e Zekron. GX também Rainbow. Também de Eclipse Cósmico. Por R$75,00 cada. E esses preços foram bons demais. Até se isso nem valorizar. E qualquer carta Rainbow é bem difícil de sair. E se realmente elas valorizarem um dia. Como eu falei no vídeo anterior. Essas duas aqui vão ser a cereja do bolo. Porque são as Rainbow das artes alternadas. Diferente das outras. E para fechar. Comprei uma carta que eu acredito que é muito subestimada. Que é o Mewtwo V. De arte alternada. De Pokémon GO. Eu não consigo acreditar que eu paguei R$150,00 nessa carta aqui. Foi até um inscrito aqui do canal. Abraço Henrique. Eu sei que ela vale R$150,00. Mas é muito barato para ser uma das cartas mais raras da coleção. E eu confio que daqui a uns 3, 4 anos. Eu vou estar cortando essa parte do vídeo aqui. E fazendo uns shorts. Com essa carta valendo R$1.000,00. Não é impossível. Tenham fé. Sonhar! E esse foi o vídeo galera. Um abraço para quem chegou até aqui. Já deixa aquele like que ajuda demais. E a gente se vê no próximo. Falou! Tchau!